A vida é um bem otorgado, é um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu criador. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os dez mandamentos recebidos por Moisés e um deles é muito claro, não matarás. Nós acreditamos que a dignidade do ser humano vem da alma. Voltamos aos princípios de Platão e Aristóteles. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial, que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião, deficiente ou não, é o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis. Ainda estou sob o impacto da paz. Há choro dentro da noite. É o doloroso gemido, de pobre recém-nascido, que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam, pequenina flor humana. É o aborto em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Há quantas almas formosas nos planos em que me movo. Sonhando nascer de novo, no entanto, rogam em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas. Eilas batidas e expulsas. Há golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutem. Detende a marcha do aborto. Estendei vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, É uma esperança dos céus para a vitória do bem. Estendei vosso conforto aos companheiros do bem. Estendei vosso conforto aos companheiros do bem. Estendei vosso conforto aos companheiros do bem.